Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e cá estou eu de volta com o Gernado de Espada. Hoje não vamos continuar aquele episódio do vídeo anterior. Eu ainda estou a tentar dropar os itens. Está complicado. Hoje venho fazer um recrutamento que eu vou vos mostrar. É este. Este. Fica em Kiehl's. É um recrutamento novo. Isto é só para caso algumas pessoas já devem ter feito. Alguns amigos já devem ter feito. Mas eu vou fazer na mesma porque alguns ainda não fizeram e podem ter dificuldade. Então eu não quero que tenham dificuldade nas missões. Então eu vou gravar na mesma. É assim, eu já falei com ele. Ele simplesmente vai falar com vocês. E depois ele manda-nos vir aqui. Ele manda-nos vir aqui falar com este NPC. Ou é um NPC. Ou vai haver uma expansão. Vai-vos mandar para uma expansão. Eu não sei. Estou a fazer recrutamento e não sei. Então vamos lá ver. Eu não disse no último vídeo. Mas pessoal, se tiverem alguma dúvida em alguma missão. Não tenho problema. Metam aí embaixo no comentário. Que se eu estiver a gravar. Eu... Quando gravar. Ou seja a missão. Ou seja... A história do jogo. Ou o recrutamento. Algo. Tá. Eu tiro um bocadinho e mostro-vos como é que se faz. Tá. Não tenho problema. Já disse isso. Não tenho problema. E digam aí embaixo no comentário. Que se eu souber. Eu ajudo-vos com todo o gosto. Então vamos lá. Ele manda-vos bifar com este NPC. Como sempre pessoal. Eu vou estar sempre a passar depois. Se quiserem ler. Quando tiverem a fazer. Fiquem à vontade. Mas eu digo-vos sinceramente. Não tenho paciência. Digamos assim. Ok. Eu agora mando-vos ir outra vez ao mesmo NPC. Vamos lá então. Eu também tenho aqui um episódio. Eu não me esqueci. Este. Ainda não o acabei. Tá. Isto foi na altura que houve o problema com o meu computador. Como vos tinha dito no último vídeo. Mas eu irei fazer. Tá. Fazer a continuação dele. Mas tem que ser com calma pessoal. Ok. Vamos lá falar com ele. Ok. Ele vai nos mandar para uma expansão. Vamos lá. E aí é meu. Vamos ter que matar isto. E aí é meu. Vamos ter que matar isto. E aí é meu. E aí é meu. E aí é meu. É meu. E aí é meu. E aí é meu. Eles não o podem matar. Por que que eu estou a perceber? Isto caso vocês não tenham... Isto é uma dica. Caso vocês não tenham assim um chá que mate rápido. Utilizem o Sirius ou um tanque, tá? Para ir atraindo eles que é para não irem para cima dele. E utilizem um char diário. Chars diário. Que atacam em skill diário. 1, 2, 1, 2, 1. Tem que ficar aqui a matar até eu mandar parar. Ok, já tá. Ok, agora... Ok, vamos lá. 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 Eu tenho que dropar 3 itens. Aqui está. Eu fiz 3 vezes. Se vocês tiverem a medalha de rank 4, utilizem que fica mais barata as entradas. E não gastam tantos cêndios cristais. Utilizem a medalha rank 4. Ok, agora ele manda nos girar outra vez. Vamos lá. Aqui eles. Vamos lá. 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 Vamos nessa. Vamos lá. 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 Eles metem debuff! Eu não vi! Derpão! Perde o DR todo! Calma! Não vi! Eu não vi! Eu não vi! Aqui, pessoal, utilizem um tanque! Eu não vi! É este que a gente tem que matar! E eu não vi! E a quad também vai! Ele mete debuff! Eu não vi! Quer dizer, eu já tinha reparado, mas eles não deram tempo de eu meter... Meter aqui o coiso! Agora sim! Vamos lá! Estou mais... Ai, estava ativo! Estava para dizer que o pet não estava ativo! Oh... ... ... ... ... ... Se vir nem estava atrapado a pessoa não é bem malta. Vamos lá, tentar. Este buff é chato demais. Aquele buff é chato demais, já tiramos o DR todo. Em tirando o DR vai vai. Ou tiro o DR ou tiro a defesa. É uma coisa assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas se tiverem o Sirius, ou o Tropa, acho que é assim que ele se chama, o Tropeiro de Coimbra, é um tanque também, o utilizem, porque no tanque a chance de debuff é a mínima. Por causa da imunidade dele, tem muito mais imunidade, os tanques. E mais DR também, ok vamos lá. Niro-a outra vez. Eu tenho que ir fora outra vez. Vamos nessa. Vocês já ouvem o meu rato a clicar é normal pessoal, porque o microfone fica bem no centro. E o microfone que eu uso é, capta praticamente tudo. Tanto faz estar no mínimo, e eu estar no mínimo pessoal, não estar no máximo. Eu não utilizo o microfone do headset. O Evoos fica, desculpem a expressão, arranhosa meu. Não gosto. Ouve-se um Xiar muito grande. E com este não. Eu quero que vocês me ouçam bem. Vamos lá falar com ele. Ok, eu agora estou a pedir aquilo. Isto é para dropar, se não me engano. Ah, eu não faço ideia de onde é que é este lugar. Acho que já sei de onde é que é. Já sei, já sei, já sei. Se não me engano, né? Ah, ele aqui tem várias opções, ok. Como sempre pessoal, eu... Não sei se isto vai demorar, tá? Eu vou fazer isto e já volto com o vídeo. Ok pessoal, já voltei. Já dropei tudo. Pessoal, não se preocupem com o item que as dropa bem, tá? Digo-vos o mais chato é andarem lá à volta do mapa. Ou... É a única coisa que... Que é mais chato, mas dropar ele dropa bem. Ou seja, o drop é de 100% também, portanto... Não se preocupem, não vão ficar horas a dropar o item. Ok, vamos lá. Ele depois manda vocês virem aqui... Falar com ele de novo. Ok, agora que precisa daquilo. Isto aqui, se não me engano, pode ser comprado no mercado. Vamos lá. 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 Beira. Ok pessoal. Isto pode ser comprado no mercado. Eu vou-vos mostrar o item. É este. Estão a ver. Precisam de 200. Isto. Pode ser comprado no mercado. É bem barato. E vamos lá falar com ele de novo. Não sei se ele vai pedir mais alguma coisa. Isto pode ser comprado no mercado. É bem barato. Isto não pode ser comprado no mercado. Isto pode ser comprado no mercado. E vamos lá. E vamos lá. Tenho que fazer esta missão para ter o item de quest, tenho que matar o boss. Ok pessoal, como sempre eu irei cortar porque não adianta estar a mostrar a missão. E faço a mesma coisa que fizeram antes, utilizei a medalha de rank 4 que é para a entrada ficar mais barata. Então eu já volto. Ok pessoal, já voltei. Afinal, vocês não têm que matar o último boss, têm que matar o terceiro. É lá que o item dropa. E vamos lá. Agora eu pede para a gente falar com o Olivia. Uma dica pessoal, que vocês quando fizerem aquela missão, quando estiverem aí para o segundo, vocês não matem. Tipo, vocês matam o primeiro. Depois quando vão matar o segundo, o segundo é tipo um cão. Pronto, vocês só ataquem o cão, não matem o outro que aparece depois. Porque senão automaticamente ele fica muito forte. Com muita AR, muito ataque. Fica muito forte e impossível de matar. E mata-vos mesmo. Fica à dica. Vamos lá. E sobre a entrada. A primeira entrada eu tinha me esquecido. A primeira entrada é... Não pagam nada, mas já utilizem a medalha para vos dar mais tempo de missão. Ok, isto é lindo. Ok, agora tenho que ir a training camp. Dropar isto. Ok, então eu vou fazer outra vez a mesma coisa. Eu vou dropar isto. E depois eu volto com o vídeo, tá pessoal. Ok pessoal, já voltei. Assim o item dropa fácil. Mas tenham atenção porque aqueles lá são um bocadito mais fortes. Está bem? Utilizem um tanque ou algo assim. Depois eu dar-vos esta missão. Que também pode ser feita lá. Ou podem vir aqui e compram a... A pedra que se mona. Eles. Ok, eu vou fazer assim. Vocês vêm aqui em baixo. Vão vir e compram estas duas. Pronto. Agora é só sair fora. E ir para um sítio ali. E chamá-los. Ok, vamos lá. Eu costumo fazer em aus. Na parte de fora. Ok pessoal, eu costumo fazer aqui. Já meti tudo. Agora é só... Chamá-lo. Agora é só sair fora. E pronto, pessoal, está feito. E pronto, pessoal, está feito. Vamos lá. Ok, agora tenho que ir ali outra vez. Vamos lá. Vamos lá. E as tentas bater o mesmo problema que teve o outro quando viemos aqui a primeira vez. Eu vou morrer, meu. Será que é para morrer? Isto eu não consigo matar. Vem para ali. Esta tenta é para morrer. Vamos experimentar. Ah, não. Espera aí. Espera, 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 espera. Está a dizer que eu tenho que ir aqui? Eu tenho que ir até ali. Porque aquilo é impossível de matar. Já está a apontar aqui, mas não. essa vantagem hacia está que todo o E-mail, eu peço. Eu não agradeço. Eu não coloquei a ideia aqui. O que é que é para fazer? Mas já passou por ali e não aconteceu nada. Será que é para matá-los? Eu estou a matar o fácil. Este já foi. Será que é mesmo que pode matar? Deve ser. Eu não sei, não faço ideia. Mas é que ele tira mais HP. Eu não sei. 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 O que é que aconteceu? Ah, ok. Era para os matar. Mas também sou o matável mesmo com COD. Porque ela aguenta mais. E como aqui no mapa eu estava a apontar aqui. Quero pisar com ele agora, de novo. Vamos lá falar com ele. Agora é para falar com aquela do outro lado. Vamos lá. 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 De novo, burrada. Nossa! Come. Come. Depois tem que me matar outra vez. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. eurs Há de link Beleza Algo E aí Prontinho. Será que eu vou conseguir fazer este recrutamento todo em um vídeo? Era porreira. É que tem recrutamentos que a gente tem que esperar para o dia seguinte, e isso é muito chato. Prontinho. É quem quiser eu ir. Fala com ele, não. Eu tenho que comprar aqui. Ok, tá. Comprei. Vamos. Vou afocar com ele de novo. Vamos. 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 Agora, pifar com quais? Exatamente. Olha como a Jornina. Olha como, gente. Tchau, tchau. Ai, ela está-me a fazer andar para a frente e para trás. Falca o Hector outra vez. Ok. E terminamos, pessoal. Porra, deu para fazerem um vídeo. Vou vos mostrar. Aí está. Ele. Pronto. Está feito o recrutamento, pessoal. Espero que vos tenha ajudado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Deixem o vosso apoio. Se quiser partilhar, fiquem à vontade. Se és novo, sejas bem-vindo. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder vídeo novo do canal. Obrigado pela atenção de todos. Acho que disse tudo. E convidem aqui todos os meus vídeos. Fica bem. Um grande abraço para ti. E fui. E, pessoal. Se tiverem, volto a dizer. Se tiverem alguma dúvida com alguma missão. Não se esqueçam. Assistem as páginas do canal. Podem dizer lá ou podem dizer em baixo no comentário. que eu, quando gravar, eu tiro um tempinho e vos mostro como é que se faz. Ok? E agora sim. Fui.